Nada melhor do que pegar um solzinho em frente à placa de Vinewood, com a minha piscina na minha nova casa, que custou mais de 10 milhões de espera na minha amiga Chihu. Chihu, que você botou sua moto pra lavar, né? Ela não quebrou, pelo amor de Deus. Tira ela daí de dentro, Chihu. Ah, pronto, tirei o poder da mente levando a moto. Ah, que droga, Homem-Aranha. Acabei estragando a minha moto. Ah, mas não tem problema. Pelo menos você ainda tem eu. Ah, você, Homem-Aranha, eu prefiro a minha moto. Deixa eu ver se eu consigo ressuscitá-la, motinha. Ah, não acredito. Puxa. Ah, você jogou um do... Você é muito burra, mulher. Nossa, a única coisa que não era pra você fazer, você conseguiu fazer, cara. Pronto, agora consegui, Homem-Aranha. Berra de limão. Ué, mas agora você tem várias motos iguais. Não. Então você não precisa se apegar a uma só. Não tem nada. Hã? Ai. Chihu, que tu tá... Tu tá ferrando a minha... Ah, tá. Olha só, Chihu, eu tenho uma coisinha pra te dizer. Eu, na verdade, eu tô guardando isso há muito tempo e eu tenho que te falar isso agora. Quê? É uma outra moto? Yes! Não, não é uma outra moto. É porque eu me sinto apaixonado por você. Não, 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 não. Calma lá, Homem-Aranha. Não entra nessa. Ai, cara, eu já entrei. Homem-Aranha, você tá com uma vozinha muito boa. Agora que eu fui ver. Ah, desganha, hein. Tá tudo errado nesse livro. E agora? Agora sim, Homem-Aranha. Tá. Você pode ser apaixonado, pode gostar de mim, mas o que eu amo é minha moto. Ah, prefiro ela do que você. Agora eu vou ter uma vozinha. Não, Chihu, não. Ah! Ah, é. O Homem-Aranha tá encrencado e apaixonado, o que é pior ainda. Ah, é verdade. Eu tô encrencado e apaixonado, mas o que será que eu faço da minha vida agora? Eu tenho que me vingar dessa Chihu, que ela não quis ficar comigo só por causa da minha moto. Eu acho que eu já sei o que eu posso fazer. Eu tive um plano, eu tive uma ideia. Eu vou chamar o meu filho, Bebeira. Deixa eu ligar pra ele aqui pelo meu celular. Alô? Ah, filho? Ah, tá bom. Eu mesmo, filho. Olha, chega aqui em casa. O papai tá te esperando, eu tenho que te pedir um favor. Tá bom, vem aqui. Valeu. Legal, meu filho já deve estar quase chegando aqui, porque ele mora aqui perto na casa da mãe dele. Então, eu preciso que ele me ajude a sabotar a moto da Chihu. Ah, papai, eu cheguei. Fala, filhão. Olha, a Chihu acabou de vir aqui em casa e ela não deu bola pro papai. Ah, e o que eu tinha a ver com isso, papai? Eu vou pular... Ah, tem uma moto dentro da sua piscina? É, é um restício da moto dela que quebrou. Mas olha, ela tá com uma moto verde muito chata, que tá acabando... Que tá tirando a atenção dela. Ela só quer saber da moto dela e não quer mais saber de mim. Ah, papai, mas ó, eu quero brincar, jogar videogames e o que o senhor quer que eu faça? Eu não sou... Eu não sou cupido não pra ficar resolvendo o seu problema. A única coisa que o papai quer que você faça é ir atrás da Chihuacan e sabotar a moto dela. Eu vou te dar aqui, filho, um explosivo super incrível. Toma aqui, filho. Pega aqui, pega esse explosivo. Não, 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 não. O que que eu vou ganhar em troca? Ah, se você conseguir fazer isso, eu vou te dar um Kinder Ovo com Salmonella. É, tá bom. Vou botar esse explosivo na motinha dela, papai. Calma, mas deixa eu pegar aqui o explosivo aqui. E... Cadê? Peguei. Vai, filho, toma. Ai, deixa eu pegar essa maleta também, papai. Pronto. Prontinho, filho. Agora sim, você não vai ter escapatória. Sabote a moto dela e faça ela pagar pela falta de amor que ela tem comigo. Tá bom, tchau. Tchau, filho. Uhul. Ai, ai, meu plano é sempre muito bom. É, Homem-Aranha. Deve ser por isso que você é sempre o cara que cria os seus próprios vilões. Galera, vai deixando seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três aventuras super divertidas todos os dias. Vamos ver o que o Bebê-Aranha vai fazer agora. A She-Hulk está ali na frente. Eu tenho que espioná-la, investigá-la e seguí-la até a sua casa. Porque daí eu vou sabotar a moto dela e ela não vai ver. Eu tenho que seguir ela escondido antes que ela me perceba. Olha só o poder da minha moto Vai ficar invisível Cadê ela? Ela fica invisível, eu não consigo controlar Lá, lá, lá Droga, quase que ela me viu Pra onde que ela veio? Pra minha casa eu vou Será que ela veio Trair um beco? Pra minha casa Ah, e antes eu vou ter que arrumar a roda da minha moto Vem aqui Nossa senhora Escondidinho pra ninguém me achar Pronto, agora eu vou arrumar meu carro A moto Só os peitinhos de fora A suspensão de fora que ela falou A suspensão de fora, pronto Tá bem arrumada Agora eu vou ali um pouco Postar umas coisas no correio Negão, negão Agora é a melhor oportunidade Pra eu sabotar a salmonella da moto dela Aqui eu vou colocar no exclusivo Que papai me deu na maleta Aqui Aqui Esqueci o meu pacote Esqueci o pacote aqui, peraí Pronto, peguei o pacote Agora eu vou lá Ela não viu, ela não viu Tá, agora eu vou curar o pneu da moto dela Vou curar o outro Pronto Legal, agora é só ficar espionando ela Pra ver a moto explodida E ela quebrar a pessoa Pai pra cara O que que acontecia? Derrotaram a minha moto Ai, bestinhas que moram aqui no beco Quer saber? Hã? Tem que estar estranhando a minha moto Eu não tô um pouco Aaaaaaah Aaaaaaah Isso que dá não dar atenção pro meu pai Se o Alain me ganha Aaaaaaah Minha areia, volta aqui Eu não consigo Aaaaaaah Não, volta aqui Aaaaaaah Ai, meu papai Vai adorar essa coisa que eu fiz Eu sei Aaaaaaah Ai, melhor eu contar pra ele até Papai, eu consegui Eu não achei isso legal Aaaaaaah 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 O meu filho disse que tinha Derrubado a Shihuki ali Mas cadê ela? Aaaaaaah Aaaaaah Ajuda, help Shihuki O que que houve, Shihuki? O que que houve? Ai, quebraram a minha moto E o Homem-Aranha E eu devia ter te dado atenção Você viu quem foi ou não viu Ou você perdeu a sua memória Ai, eu perdi a memória Parecia um serrazinho Com um traje vermelho Mas eu não sei quem era Ai, cacilda Meu plano deu certo Agora eu quero fazer uma coisa O que? O que que deu certo? Nada, né? Nada deu certo Se você perdeu a sua Ai, eu posso saber No final das contas Eu acabei me dando super bem E agora posso viver Uma vida de paz e tranquilidade Mas Eu não achei eticamente certo Isso que a gente fez Mas o Homem-Aranha também erra Afinal, ele é um ser humano Então Essa é a lição Que nós devemos levar Para o vídeo de hoje Até os melhores super-heróis Às vezes erram Nas suas atitudes Nas suas ações Então sempre apenda Perdoá-los Vou pedir desculpa Para a Shihulk Shihulk, Shihulk Ai, o que foi Homem-Aranha? Eu queria só Minha motinha de novo Eu tenho que te admitir A culpa toda foi minha Eu que mandei meu filho Explodir sua moto E sabotá-la Porque eu estava com ciúmes Toma aqui uma moto nova Não Nossa, essa é muito mais bonita Eu sempre quis dirigir ela Obrigada, Homem-Aranha Você está perdoado Mas antes Ai Tudo bem Foi merecido Nunca é tarde Para pedir perdão É verdade, galera Coma alface Verduras e legumes E respeite sempre Os seus pais Até a próxima E tchau Tchau